Olá crianças, que bom estar mais um dia aqui com vocês no nosso Responde Bruxa e vamos sortear a dúvida, a sua dúvida que com certeza você deixou aqui nos comentários não, você não deixou uma dúvida ainda? se inscreva no meu canal e deixe a sua dúvida aqui nos comentários todas as dúvidas estão sendo recolhidas e eu estou colocando no nosso pote mágico e assim a gente responde aqui no Responde Bruxa toda segunda-feira espero a sua pergunta então vamos sortear, vamos com a mão, mexer, mexer vamos ver uma pergunta não, 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 não ah, por que um feitiço não funcionou? olha que pergunta maravilhosa por que um feitiço não funcionou? então vamos lá entender como que é feito um feitiço um feitiço é a mesma coisa de você estar preparando um polo você já fez um polo na sua casa? então, é a mesma coisa quando para um polo ele ficar bonito, ele crescer existem vários fatores que você tem que estar colocando nessa receita para que ele cresça, para que ele fique gostoso você tem que colocar fermento, você tem que colocar ovos, você tem que colocar manteiga ou algum ingrediente, o substituto disso para que o polo fique fofinho, gostoso você tem que levar esse polo no forno aí você tem que estar na temperatura certa do forno você nos 10 primeiros minutos, você não pode abrir a porta do forno porque senão esse polo ele pode murchar assim é um feitiço como que você sabe que um feitiço ele vai estar certo? quando você consegue reunir o maior número de ingredientes possível para realizar esse feitiço então você tem que observar na hora que está fazendo o feitiço que dia da semana você está fazendo esse feitiço? a energia do dia da semana, ela é propícia ao que você deseja? por exemplo, segunda-feira é dia da lua são feitos na segunda-feira feitiços que equilibram as suas emoções se você fizer um feitiço de prosperidade na segunda-feira a energia da segunda-feira não é muito de prosperidade então você já começa um feitiço com uma chance dele estar errado terça-feira, terça-feira são feitiços para ação, para impulso porque tem a energia de Marte quarta-feira, quarta-feira é energia de Mercúrio então você tem que fazer feitiços licato a comunicação, licato a fendas licato a você se expressar melhor na quinta-feira, dia de Júpiter dia da fé, da boa sorte, da prosperidade sexta-feira, dia de Fênus amor, relacionamento sábado, sábado, Saturno licato ao conhecimento, a sabedoria, a felice, a negócios imobiliários domingo, domingo é dia do sol prosperidade em todos os sentidos só aí você já percebeu quanta coisa você tem que observar a escolher um dia da semana para fazer o seu feitiço outra coisa, você tem que ver as faces da lua você tem quatro faces da lua para que você tenha uma força maior no seu feitiço você tem a lua crescente para feitiços de ampliação a lua minguante para que você diminua, para que você minque as coisas que você não quer mais a lua cheia de relacionamentos, de amor e a lua nova, que é uma lua de reflexão de meditação na realidade, na bruxaria natural, na lua nova a gente nem faz feitiço porque é um período onde você vai se interiorizar e você vai ver o que realmente você precisa então temos dia da semana temos a lua um feitiço ainda é influenciado pela força das quatro estações feitiços feitos no verão são feitiços que recebem uma força de expansão feitiços feitos no inverno recebem uma força de retração no outono, de renovação e na primavera, de expansão de florescimento então você tem que prestar atenção também na estação do ano que você está fazendo se você for mais detalhista virgem com a sentente em virgem e lua em virgem tem mais duas coisas que você vai ter que observar você vai ter que observar qual que é a constelação que está rechendo aquele momento que você está fazendo feitiço temos 12 constelações e o sol fica 30 dias em cada constelação cada constelação ela tem uma força diferente além disso é legal você observar a lua no signo porque a lua no signo ela também vai trazer uma força para que você faça o seu feitiço tá certo além de tudo isso se você escolhe fazer um feitiço à noite você tem uma energia passiva se você escolhe fazer um feitiço durante o dia você tem uma força ativa depois de tudo isso na arte da feitiçaria você ainda tem que prestar atenção no cristal que você está usando para fazer o feitiço se ele é propício ou não você tem que prestar atenção na erva se ele está de acordo com o que você deseja ou não e os instrumentos que você vai estar usando se ele é propício ou não veja quantos detalhes você tem que observar para que um feitiço dê certo 100% eu sei que muitas pessoas falam assim que feitiço é só você pensar e você juntar as coisas que ele está certo não, não é assim um feitiço para que ele dê certo você tem que unir o céu a terra em pró do que você deseja tenho certeza que se você observar todos esses detalhes o seu feitiço sempre, sempre estará certo e se você quer saber mais quer aprender mais sobre esse mundo de como unir como fazer todo esse feitiço venha para a casa de bruxa na casa de bruxa é o nosso objetivo é passar esse conhecimento então temos aulas presenciais e online específicos para te ensinar atrapalhar com as servas atrapalhar com os cráficos atrapalhar com os cristais atrapalhar com a magia natural o curso de bruxaria natural ele tem o foco de te ensinar atrapalhar com todas essas forças da natureza bom, eu espero ter respondido a sua pergunta e espero você em um próximo responde bruxa meu nome é Tânia Gora e peixes encantados até mais rec nurture vamos lá vamos lá – então você agora você uma que pule que pule ị mas ou é isso Legenda Adriana Zanotto